Agora são oito horas e vinte e um minutos, vamos falar aqui sobre os impactos do coronavírus na economia brasileira. Nosso convidado é o Márcio Pochman, professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas. Olá, Pochman, bom dia. Bom dia, prestação pela contigo e todos estamos acompanhando. Prazer é o nosso, Márcio. Bom, vamos falar inicialmente sobre esse pedido que o governo vai fazer para o Congresso para reconhecer calamidade pública no Brasil por conta da pandemia do coronavírus. Quais os impactos disso? O que exatamente a calamidade pública vai permitir que aconteça na economia brasileira? Bem, é importante essa solicitação porque, na verdade, nós estamos diante de um quadro bem diferente daquela crise que ocorreu 12 anos atrás, ainda no governo Lula, em 2008, quando uma crise que veio de fora foi basicamente impulsionada pelo lado mais monetário da economia, do ponto de vista financeiro e monetário. E, naquele momento, o governo agiu muito bem buscando injetar recursos através dos bancos públicos e evitar o mal maior que seria a asfixia financeira das empresas. Além disso, inclusive, ampliou e garantiu a renda da população mais pobre e estimulou, através do programa Minha Casa Minha Vida, uma retomada mais forte da economia. Naquele momento, inclusive, o Brasil, em 2007, vinha de um desempenho bastante satisfatório, havia crescido 5,4% no ano de 2007. A realidade atual nos parece bem diferente, na medida em que a origem dessa crise, que também vem de fora, afeta justamente o lado mais real da economia, e as dificuldades da produção em função das cadeias, chamadas cadeias globais de valor, e que dificultam o acesso a fornecimentos para a montagem de produtos, especialmente do Brasil, que hoje é um grande importador de manufatura, por exemplo. Além disso, nós temos também uma situação que decorre do que aconteceu no ano passado, e praticamente a economia brasileira não cresceu, nós tivemos um desempenho muito ruim, apenas 1,1% de expansão, então nós já vínhamos fraco, a economia já estagnada, e agora, nesse quadro, eu diria, sim, que praticamente a economia em 2020 está perdida. Possivelmente teremos, inclusive, um decréscimo do desempenho, nós sabemos se muito grande ou pequeno, e isso vai ser determinante a partir das medidas que o próprio governo deveria ter tomado já há mais tempo, e está lenta e gradualmente um ano. Foi já iniciada uma atividade de expansão e liberação de recursos, ainda que não praticamente afeta o Tesouro. Agora, com essa nova orientação, digamos assim, há perspectiva, então, de o governo poder gastar para além, então, dos critérios tomados inicialmente, porque em um ambiente como esse, passa a ter a possibilidade, então, de alterar, inclusive, as regras fiscais que até então estavam em andamento. Essas medidas são tomadas, muitas vezes, nos municípios, nos governos, diante de uma calamidade da natureza, uma enchente, chuva, seca. Não é bem esse o quadro de natureza, mas nós estamos diante de uma calamidade muito mais ampla. Então, eu diria assim, o Congresso está fazendo a sua parte, de forçar o próprio governo a tomar iniciativas mais fortes, porque o que fez até agora nos parece extremamente insuficiente. Agora, como você ressaltou, Márcio, existem diferenças em relação a essa crise atual com a crise de 2008, que ali foi originada no setor financeiro e depois acabou impactando também a chamada economia real. Ali, naquela altura, entre outros estímulos para a economia produtiva, a gente teve também uma ação dos bancos públicos no intuito ali de ampliar a oferta de crédito. E hoje, isso, na verdade, não seria tão eficiente. Que tipo de medida que você acha possível ser tomada? E também queria te perguntar se é necessário a gente investir justamente na proteção aos mais pobres, que hoje estão desprotegidos pela precarização do trabalho e também pela crise econômica, que já vem de antes do coronavírus. Bem, em uma sociedade profundamente heterogênea, desigual como vivemos, é preciso, obviamente, considerar realidades distintas. Mas me parece, de imediato, que nós precisaríamos tratar, em primeiro lugar, do problema da produção. Porque o que está acontecendo é que a economia brasileira está parando, a produção está parando, então vai ter uma queda abrupta, digamos assim, na produção, isso se reverte na arrecadação tributária, os bancos vão arrecadar menos e, obviamente, se o nível de produção se desacelera e cai, nós temos um impacto direto na ocupação, no trabalho. Então, o primeiro aspecto é garantir a produção e, com garantir a produção, a gente pode manter um desemprego e, em terceira condição, é a questão do abastecimento na cidade. Porque essa é outra dificuldade, me dizem que há o isolamento das pessoas, torna-se mais difícil o próprio abastecimento. Então, me parece chave essa questão. Também nós não podemos desconsiderar que a questão financeira, sobretudo o capital de giro das empresas, pequenas empresas, sobretudo, que terão dificuldades, inclusive, de honrar pagamentos de fornecedores e, até mesmo, da folha de pagamento. E temos, evidentemente, aquele circuito da população que não está integrada, digamos, nas atividades econômicas em gerais, digamos assim, são os trabalhadores informais que realizam seu trabalho para famílias, para consumo e, com a redução do fluxo de circulação das pessoas e, até mesmo, uma certa temeridade de manter serviços, muitas vezes, domésticos, faz com que são, justamente, os mais pobres aqueles que se oferiam mais, se não houver, de certa maneira, a disseminação de novidades em termos de garantia de renda. Por isso, a questão do Bolsa Família, que é um programa reconhecido internacionalmente, poderia, de certa maneira, ter uma ação muito mais ampla. Já se fala, inclusive, de uma espécie de garantia mínima, básica de renda para a população nessa circunstância. Então, voltamos aqui à retomada da política que foi definida e defendida há muito mais tempo pelo senador Suplicy. Eu diria, assim, que o pós-coronavírus talvez nos dará um sentido diferente em relação ao problema atual, me parece, que é a hegemonia do receituário neoliberal. Na crise de 2008, uma série de medidas dos Estados foram tomadas para salvar o próprio capitalismo, mas o que resultou disso foi justamente um aprofundamento do receituário neoliberal, a continuidade do circuito financeiro dominando os governos dos países de maneira geral. Nós talvez estejamos em um momento diferente em que essa crise econômica, que é uma consequência dessa pandemia de coronavírus, nos dará uma situação tão dramática que possivelmente... o fim do receituário neoliberal. Márcio, desculpa, eu gostaria que você repetisse essa frase, nos dará, porque justamente nesse momento picotou a sua fala. Ah, me desculpe. Só nesse finalzinho só. Esse momento nos dará... Eu diria, assim, a gravidade das consequências econômicas geradas pelo qual eu falo disso nos dá uma oportunidade diferente em 2011, que é justamente estabelecer o fim do receituário neoliberal, porque o receituário neoliberal oferece um panorama que aumenta a exclusão, como já estamos conhecendo no Brasil e no mundo. O coronavírus exige, na verdade, um tipo de ação que implica, na verdade, enterrar esse regime tão nefasto para a população e abre a perspectiva, na verdade, de recompor novas regras de comércio, de financiamento internacional e até mesmo recolocar no centro da solução dos problemas o Estado, que tem sido identificado pelo neoliberalismo como sendo a causa, o problema de tudo que nós temos atualmente. Agora, Márcio, estou tocando aí no ponto-chave, que você acaba de dizer, quer dizer, o Estado, quem está à frente, exatamente, deste combate ao coronavírus é o Estado, é o Ministério da Saúde, são as secretarias de saúde estaduais, municipais. Existe aí, portanto, um protagonismo muito acentuado do Estado nesse combate. Então, exatamente o que você está falando, esse é o momento também de repensar os investimentos em saúde pública e as pessoas, de alguma forma, a sociedade como um todo, estão conseguindo ver a importância do setor público nessa área de saúde, Márcio? De fato, veja, há 12 anos atrás, a saída da crise foi uma espécie de salvo-se quem puder. O neoliberalismo opera nesse sentido. A concorrência, a competição entre os indivíduos e empresas levaria a uma situação imaginada melhor. E o que nós vimos é que também em 2008 o Estado tem um protagonismo inegável, salvando empresas de uma série de situações de quebradeira, inclusive dos bancos. Ocorre que a injeção de dinheiro que foi feita para bancos, empresas, as desonerações, ao invés de voltar esse recurso para o circuito produtivo, ele continua alimentando a especulação financeira. E parece que agora a realidade pode ser bem diferente na medida em que o coronavírus exige uma solidariedade. O salvo-se quem puder não resolve porque a contaminação é ampla. Portanto, a solidariedade, a fraternidade e, eu diria assim, uma ação renovada do Estado. Obviamente, nós estamos falando aqui do fim da lei de tetos, do gasto operacional, do gasto público. É impossível que o Brasil continue impedindo que se gaste na saúde e na educação, ao mesmo tempo que está liberado os recursos para pagamento de serviços financeiros. Então, o coronavírus, infelizmente, apesar de sua gravidade, ele nos apresenta um outro horizonte, que é, de certa forma, repensar saídas que não sejam, na verdade, o aprofundamento e a continuidade desse receituário neoliberal. Isso está justamente nesse momento em que a política, em que, na verdade, a somatória de esforços e encontrar alternativas passa justamente pela cooperação, pela agregação de interesses, num objetivo maior que não seja o salvo, se quem puder, do neoliberalismo. Perfeito, Márcio. A gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Muito obrigado para todos nós. Um grande abraço. Falamos aqui com o Márcio Pochmann, professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas.